Eee! Eeei! Ei! Oi! Nossa Senhora! Nossa Senhora me dê a mão! Cuida do meu coração! Tô até escutada! Gente da minha alma! Vou até tapar o coração de Jesus! Ai meu Deus! Pelo sagrado coração de Jesus! Tu não ouviu nada não né? Nem ouviu né? Fazer igual um macaquinho ó! Meu Deus! A gente não tem mais idade pra essas coisas gente! Ai me deu até um calorão agora! Ó! A perna tá até puxando aqui ó! Também quer fazer os malabari e botar as pernas lá em cima! A gente! Deixa eu contar pra vocês pro direitinho como é que foi! Ontem de noite não tem? Eu fui dar uma dessa desse desse produto aqui ó! Essa substância líquida! Que é a consertada! Que a menina falou pra mim dona Maricotinha é só tomar batata! Ó! Até voou a tampa! E aí era pra dar nesse copinho aqui né? Pequenininho pro tibero! Pra botar um pouquinho! Ela disse dá um copinho! Dá um golinho! Ah! Mas eu! Eu! Com a minha... Com a minha ignorância! Já empurrei! Foi esse copo aqui todo pra ela que eu! Ah! Meu filho se quer, esquece! Não quer disso! Entendeu? Aí ele tomou gente! Gluck, 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 gluck! Pra ver o que que ia dar né? Rapaz! Quando deu umas duas e pouca! Esse homem pulou igual um... Não sei! Um sapo assim! PÁ! Em cima de mim! Veio pra cima! Ô! Que que é isso! Meu desiricórdia! Isso é o Cristian Gray! É o Daniel! O que que é? Minha Nossa Senhora! E fui! 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 Meu Deus! Que que é isso! Tiveram da minha alma! Ele com os olhos que estavam em cima da minha alma! Mas olha! Minha filha! O pau pegou! Eu não me lembro! Por essa luz que me almei! Eu não me lembro! Quando é que foi! Que nós fizemos tadalhaço! Isso aí! Uma coisa medonha! Que foi feita! Meu Deus! O rapaz ainda era bem de nada! Nem ouvido! Nem ouvido! Nem ouvido! Ou só metia travesseiro na cara! Entendeu? Travesseiro na cara! Empurrava os colos no travesseiro! O bicho! O bicho rancou! Ai! A barbaridade! Não me dá! Isso aqui eu já quero até guardar e esconder! Ei! Sagrado isso aqui, gente! É consertada, ó! Eu vou pegar a receita depois da menina e vou passar pra vocês fazerem aí na casa de vocês! Olha! Funcionou mais do que aquela minha garrafada! Isso aqui! Coisa medonha! O bicho tava que era um osso! Meu Deus do céu! Olha! Pena que ele não tem o dinheiro do que estangrei, né? Daquele um lá, né? Minha filha! Que anda trepada da vião lá! Aquele lá, né? Mas às vezes eu sinto assim que ele tem um... Ontem mesmo eu senti um jeitinho do Daniel, não tem? Ah! Eu adoro amar você! Senti um... Como eu te quero eu jamais quis! Ah! Meu Deus! Tá ali! Arriado! Não sei se hoje ele levanta! Porque foi coisa! Foi! Foi! Saragasso! Foi coisa menonha! Mas deixa ele arriado ali! Vou até espiar pra ver como é que ele tá! Ah! Vai! Agora vai! Que os homens são mais fracos! Aí eu tô com uma dor aqui, ó! A dor dá aqui, ó! Responde aqui! Ela pega esse lado todo! A gente pensa que é guria nova, né? Na hora tudo é... Acontece! Mas depois dá uma... Ó, meu Deus! Dá um repuxo! Ah! Ah! Será que morreu? Ah! Ah!